Eu sou Marco Manelau, sou médico e pesquisador, que esse vídeo irá mostrar a você várias dicas maravilhosas para que você possa aumentar a sua saúde e prevenir várias doenças. O vídeo está começando agora. Muita gente usa mesmo o alimento como uma escora, como algo que vai ajudar a pessoa a suportar os reveses da vida. E come como quem está tomando uma droga. E o alimento funciona como uma droga, despertando no cérebro a produção de dopamina e dando a sensação de prazer e recompensa. Mas depois vai chegar a conta, que vai ser muito cara. E essa conta chama-se doença. E quando você vai para a medicina tradicional, ela não vai curar você. Ela vai dar remédios que vão provocar outros problemas e vão fazer você sofrer. Então, na minha opinião, a maior consciência que você desperta nessa busca pela saúde, na busca de criar saúde, de aumentar a saúde, de prevenir doenças, de trabalhar neste sentido e ser um buscador da super saúde, gente, nessa busca, a primeira consciência que a gente tem que ter é que a gente tem que se alimentar pelo que é bom para o nosso corpo e não pelo que é gostoso para o paladar. Esse é o primeiro ponto em que você tem que despertar a tua consciência para. Se você quer ter saúde, se você quer criar saúde, se você é um buscador da saúde e está querendo afastar a doença da tua vida e prevenir doença e curar de verdade as doenças, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a comer muito mais comida da terra. É frutas em abundância todos os dias, saladas de verdura em abundância todos os dias. Esse é o segredo do sucesso, porque a alimentação é o item mais importante para você criar saúde para você. Mais do que tudo, a alimentação é a base da saúde ou a base da doença. Tem muita gente que está doente e mantém a doença por conta dos alimentos que está comendo. Nosso corpo precisa, todo santo dia, receber determinadas vitaminas para que ele possa funcionar bem. Quer dizer que nosso corpo precisa que muitas substâncias estejam lá dentro dele, numa proporção adequada. Não pode nem ser de mais, nem ser de menos. Esse é um segredo fundamental para a saúde. Muitas doenças estão relacionadas ao excesso de algumas substâncias e muitas doenças estão relacionadas à falta de outras substâncias. E dentre essas substâncias temos as vitaminas. Quando elas estão em falta, você fica doente. É uma das causas das doenças, a falta de vitaminas. E quando você vai observar, na grande maioria das pessoas, você vai checar os níveis de vitamina que estão no sangue delas, a grande maioria, gente, 95% está com deficiência em uma, em outra. E 98,9% está com deficiência em alguma delas, seja em vitamina C, seja em vitamina D. E pode-se dizer que 100% está deficiente em alguma vitamina. O nosso corpo precisa que elas estejam numa proporção ideal para que nós possamos ter o que nós chamamos de saúde. Daí a importância de você entender bem direitinho o que são essas moléculas tão fundamentais para o nosso corpo. Não adianta você apenas se alimentar. Você precisa ter uma suplementação para que você possa ficar em dia com as vitaminas e os exames de laboratório. Em relação a vitaminas, todos aqueles índices de referência, aqueles padrões estão errados. Em relação às vitaminas, as outras coisas não. Mas em relação às vitaminas, todos eles estão errados. Gente, alimentos possuem vitaminas. Eu estou mostrando aí o slide dessa... Veja que slide lindo. Olha que coisa linda. Imagina você chegando perto de um prato como esse. Como é que você vai se sentir? Olha que beleza. Vê só. É uma coisa muito linda. Esses alimentos são riquíssimos em vitalidade. Você olha para isso. Só em olhar para isso, você já se sente muito bem. Você observa a uva. Veja o brócolis aí à direita. Tem substâncias anticancerígenas. A cenoura. Olha aquela tangerina no meio. Olha as cores como são lindas. Quando você chega perto de um prato desse, você sente o cheiro. Ele é agradável para você. Não. Esses alimentos são alimentos que vão te dar saúde. Com certeza. Observa que maravilha é isso aí. Aí, com certeza, nesses alimentos que você vai consumir, você vai ter uma riqueza de vitaminas neles. Então, a alimentação é muito importante para que você possa ter a quantidade de vitaminas adequada para você melhorar a sua saúde. É fundamental que você possa, todos os dias, estar consumindo alimentos como esses aqui. Frutas e verduras em abundância. Isso é muito importante, gente. Gente, as vitaminas são fundamentais para que o corpo possa funcionar bem e para que você possa ter saúde. Esse é um dado, isso que eu falei agora, de fundamental importância para quem quer fazer medicina preventiva e para quem quer aumentar a própria saúde. Ficar combatendo doença, ficar combatendo sintomas, não adianta, enquanto você não estiver bem nutrido, enquanto tuas células não estiverem recebendo todo dia todas as vitaminas que elas precisam para funcionarem bem. porque a tua saúde vai ser o resultado do funcionamento normal de todas as tuas células do corpo. Quem está doente está com as células funcionando mal. Ora, órgãos são compostos por células. Se células estão funcionando mal, os órgãos vão funcionar mal. Se os órgãos funcionam mal, a doença vai aparecer. E de que adianta você ficar dando remédio para tirar um sintoma? Tem que trabalhar a célula para fazer a célula voltar a funcionar normal. Esse é o segredo do sucesso. E para isso tem que dar a vitamina que a célula precisa. Então as vitaminas são muito importantes. Elas são importantes na síntese de proteínas. Elas são importantes na reparação dos tecidos. Ou seja, para regenerar os órgãos e tecidos tem que ter vitamina. Elas são importantíssimas para o funcionamento de grupos de células diferentes. Então tem células que precisam mais de um ou outro tipo de vitaminas. Mas toda célula precisa de todas as vitaminas. É uma orquestra completa. Não é uma só que vai resolver. Porque o problema da medicina é que ela só vai agir quando a coisa está muito grave. Ela não leva em consideração e não valoriza as deficiências menores que geram problemas. Elas só vão levar em consideração uma deficiência nutricional quando ela provoca uma doença muito grave como o escorbuto. Isso não é legal. Haja antes. Atue antes. Por que você só vai atuar quando o fígado está destruído? Quando o rim está destruído? Quando ele está meia boca, funcionando mais ou menos é aí que a gente tem que atuar para recuperar o órgão. Não é esperar ficar muito mal para poder fazer qualquer coisa, não. Olha, quando nós damos às células os nutrientes que elas precisam gente, como elas agradecem e elas começam a se autocurar porque o nosso corpo gente, o corpo humano ele é dotado de um poder incrível de autocura. nosso corpo é verdadeiramente divino. É algo que a gente não pode nem imaginar esse poder que ele tem. É um poder que Deus deu para nós. Mas se você der para o teu corpo os nutrientes que o teu corpo precisa aí ele vai realmente se curar. Gente, era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje. As pessoas estão comendo demais e encontram-se profundamente desnutridas. Faltam vitaminas, minerais, fitonutrientes. O corpo humano não vive só de calorias. Para funcionar bem o organismo humano precisa de vitaminas. e a alimentação de hoje não fornece a quantidade necessária dessas moléculas. Por esse motivo nós precisamos suplementar. Nós precisamos voltar para o natural consumindo alimentos da terra e ao mesmo tempo complementamos a alimentação com vitaminas, minerais e fitonutrientes que completam a necessidade nutricional. quando suplementamos de forma inteligente nutrimos cada célula exatamente do que ela precisa para que a saúde volte a brilhar. Pessoal, tem uma promoção que está acontecendo agora. Você vai ter a oportunidade de fazer a compra do curso de suplementação inteligente numa promoção super especial. Aproveita, gente, porque essa vai ser a última promoção desse curso. Depois ele volta para o preço normal. O curso de suplementação inteligente é um curso fantástico. Mais de 20 mil pessoas já fizeram esse curso. 20 mil. Imagina uma turma com 20 mil pessoas. Uma sala com 20 mil pessoas. Pois esse é o público que já assistiu esse curso e adorou esse curso. É um curso revolucionário. Bem, ele revolucionou a minha vida porque ele foi o produto de muitos anos de pesquisa. e quando eu comecei a fazer a suplementação eu transformei a minha saúde para melhor. E você pode fazer isso também fazendo o curso de suplementação inteligente. Você sabia que se alimentando da melhor forma, consumindo os melhores tipos de alimentos, mesmo assim você ainda não consegue nutrir as suas células de tudo que elas precisam? Essa é a realidade que a gente visa superar fazendo a suplementação. quando você suplementa com a maioria das coisas naturais bioidênticas você está dando às suas células toda a micronutrição que elas precisam. Todas as vitaminas todos os minerais e todos os fitonutrientes. Esse curso o curso de suplementação inteligente vai ensinar você a suplementar. Vai ensinar você tudo sobre a vitamina C a vitamina D a vitamina A a vitamina E todas as vitaminas conhecidas. Você também vai aprender tudo sobre os minerais como o magnésio. Gente, eu fiquei impressionado com a importância do magnésio. O selênio, o silício, o boro, o cromo são todos minerais que ficam faltando com a dieta normal que tem que ser suplementados. Na realidade suplementação não é remédio. Suplementação é alimento dentro de cápsula. É nutrição inteligente. É você dar às suas células tudo o que elas precisam. Quando você suplementa as suas células vão ficar em dia com a vitamina C com a vitamina D com a vitamina B12 com a vitamina A com a vitamina E e nada melhor para o teu corpo funcionar bem do que você dar a ele a nutrição que ele precisa do que as células estarem todas nutridas com todas as vitaminas que elas precisam. Daí você vai aumentar a sua saúde. Além disso tudo você vai ter os fitonutrientes. O que são fitonutrientes? São substâncias que existem nos vegetais por isso esse nome fito. Os fitonutrientes são substâncias que vão fazer muito bem para o teu corpo. Vão nutrir o teu organismo. Os fitonutrientes são muito importantes para o teu corpo funcionar bem. Com eles você vai aumentar a tua saúde e você vai aprender no curso de suplementação tudo sobre os fitonutrientes. O curso de suplementação inteligente vai ensinar também a você sobre alimentos funcionais. Vai ajudar a abrir a tua consciência sobre a importância de se alimentar bem. Tudo isso gente online com as aulas totalmente online e você pode assistir esse curso no teu tempo. Assistindo as aulas na tua comodidade aí na tua casa no teu escritório na tua casa de campo onde você quiser. O curso é vitalício gente. Então você fica com ele você compra ele e fica com ele pro resto da vida. Então a promoção é essa. O curso ele tem o valor de 400 reais e nós estamos dando essa promoção gente aproveita é a última promoção até o dia 31 o curso está saindo por 59,90 presta atenção você hoje clicando aí vai fazer tua inscrição por esse valor aproveita viu porque essa promoção tem tempo limitado clica aí agora aí de lado vai subir na telinha aí de lado nas mensagens do chat vai subir o linkzinho pra você clicar e você ir pra a página oficial do curso pro site oficial do curso de suplementação inteligente nesse site você vai poder ver todas as informações sobre o curso e no finalzinho você pode clicar e se inscrever com essa promoção imperdível gente corre lá faz logo tua inscrição antes que essa promoção acabe tá era essa mensagem que eu tinha pra você gente o curso de suplementação inteligente um curso maravilhoso eu vou ser muito feliz em ser o seu professor